Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Então, esse vai ser um seminário de ecologia, uma aula que se ativa no nosso programa. Especificamente aqui no Instituto de Geologia nós temos seminários novos e velhos saberes, que é na geral, e agora a gente está fazendo uma série de seminários especificamente em ecologia. E nesse encontro está acontecendo também de uma certa maneira o papel de uma aula inaugural de uma semestre, uma aula inaugural na Semana na Terra, e a gente recebeu a nossa coordenadora de ensino da plateia de pós-graduação desse seminário, falou sobre uma série de oportunidades internacionais de educação dos programas de pós-graduação, tivemos uma série de estudantes de vários programas, mas a gente não tinha tido um momento nosso para não conversar sobre o tratamento do programa, o tratamento, conversar muito extremamente sobre a ciência de educação da pessoa, o tratamento. E aí, entre as várias coisas que estão acontecendo, a gente está nesse momento nos despedindo, pelo menos temporariamente, do Carlos, que está aqui com a gente. Desde 2016, o Carlos é natural, mas até em aula, o que é mestrado e, no ano passado, acabou o doutorado dele. E dá um complemento excelente para essa ideia que aconteceu na primeira semana, de falarmos de oportunidades de internacionalização e oportunidades de internacionalização, por que o Carlos, a gente pode dizer que aproveitou várias oportunidades da vida dele. O que o programa, particularmente, deu para ele no mercado do Brasil é da Guatemala, que é, em Paris, daqui da América Latina, que tem o segundo IDH mais baixo, tendo apenas para Bolívia. E, assim, a gente faz ver alguém que já buscou uma oportunidade para sair da Guatemala e vir fazer pesquisa e pós-graduação no Brasil. Eu posso contar para vocês sobre como sair da Guatemala e vir para o Brasil, já é um impacto, embora para a infraestrutura, para condições sociais em geral. E, além disso, durante o doutorado, ele saiu do Brasil para prosseguir, então, mais um grande integral ali na escala da divisão internacional daquilo entre os países. No caso, então, que foi demonstrado aqui pelo doutorado, aproveitou a oportunidade do Sandwich, e com essas e outras oportunidades que aproveitou, outros cursos, escolas e escolas fora, ele conseguiu desenvolver uma pesquisa muito interessante, muito importante, com excelentes produtos, né? Eu lembro que o professor diminuiu ela, e esse processo, essa busca, essa produção segue, né? Então, ele teve a nora encerrando um ano de bolsa de pós-doutorado com o nosso professor, Domingos Cadu, que está seguido ao Tadim Botânico do Brasil, que é um órgão central que pensa os dados e as suas aplicações utilizadas para o Tadim Planos do Brasil. E agora ele está indo, então, como pós-doc para a USP, onde ele vai trabalhar com um tema bem próximo, da Tadim Botânico do Brasil, que é uma ação da idade produtiva, com aspectos ecológicos, com uma substituição, né? Para os seus estudantes, para poder contar melhor do professor Chá do Cantal. Então, muito obrigado Carlos, né? A gente está muito feliz em ter um programa produtivo para a ciência e também na vida, com esse movimento nacional que eu acho que está tendo. Embora a cidade tenha trabalhado em uma separação e distanciamento, mas é a vida, né? A gente tem que ir atrás das oportunidades e do nosso crescimento, principalmente, do Instituto Divino, da Ronda Amar e do Coral da Universidade do Brasil. Muito obrigado. 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 Oi, gente. Eu, na verdade, fiquei pensando agora, falou o professor Ricardo e eu, propriamente, eu preparei a palestra, mas para falar as oportunidades que eu tinha recebido durante o doutorado, científico, mas agora fiquei pensando também nas oportunidades que eu tive com o guatemalteco que o Brasil me ofereceu. Na verdade, na Guatemala eu não poderia ter tido a oportunidade de uma carreira como cientista. De fato, eu teria que sair para me internacionalizar e fazer tanto mestrado científico como doutorado científico. Então, isso como uma introdução, me sinto muito agradecido e grato com o Capes por ser uma ideia internacionalizada. Finalmente, eu acho que temos gerais. E, por isso, é possível que temos duas Argentinas que eu acho que também foram beneficiadas por esse processo de evolução em diferentes programas. Mas, é isso, eu realmente preparei a palestra para não ser, tipo, porque não é minha defesa de doutorado. Eu queria falar mais dos caminhos, de como se vão formando as ideias, especialmente para vocês que já estão entrando, talvez, eu não conheço vocês, porque se primeiro semestre, segundo semestre, já seja do mestrado de doutorado. Mas, para ver que, realmente, a tese não é uma coisa cristalizada, né? Ela vai mudando. E eu trago isso para vocês, por isso que eu intulei os caminhos da tese. E da evolutiva Provelha da Extinção, na qual eu fui orientado por o Bruno, orientado por o professor Ricardo, Fabrício Ia Lobos, que é um colega nosso do Mestre, e o professor Daniel Silvestre, que é o que ele foi, que me põe, entrou lá na assistência. Então, para começar, realmente, a ideia do meu doutorado, da minha tese, surgiu de um dos capítulos da tese do meu orientador. Eu acho que o terceiro, terceiro, quarto capítulo, né? O quarto capítulo. Na qual ele pegou essa ideia e ele me deu como um projeto, que depois ele me ofereceu um dia, que ele me conheceu, e eu coloquei aqui uma mente mais lúdica, porque foi assim como surgiu realmente. Foi um papo, onde a gente estava trocando ideia, eu estava conhecendo ele, ele recém tinha entrado com um professor, e ele falou, olha, tem um projeto, se você quiser fazer. Naquele momento, eu não tinha noções muito específicas da macroecologia. E ele, basicamente, me ofereceu esse projeto e ele falou, olha, eu tenho essa figura esquemática, onde é uma representação do espaço ambiental, e como essa poderia estar associada com a probabilidade da extinção e a idade evolutiva. Ele me deu essa ideia, né? Tipo, em bruto. Era uma ideia bem geral. E, depois, a gente começou a fazer as parcerias. Eu falei com o Bruno e ele falou, olha, já é outro professor Ricardo, que ele está informado, que aqueles que tiveram bastante tempo lá em Goiás, na UPD. E o professor Fabrício Villalobos, que ele tinha já discutido as ideias. E, a partir dessas discussões da banca de acompanhamento, a gente começou a lapidar exatamente o que seria a grande ideia da minha tese. Ela vem realmente, sim, tem muita literatura, mas, Michael Bentham, que ele é da paleontologia, que ele faz uma pergunta que seria bem importante de resolver as questões da biodiversidade, que é assim, as espécies mais antigas, ou menos antigas, mais recentes, em termos evolutivos. São mais propendas a sobreviver ou a se extinguir, que as espécies mais recentes, é dizer como a idade evolutiva está associada com a probabilidade da extinção. Então, primeiro do que tudo, a gente tem que descrever a idade das espécies, que é nessa figura que eu represento na filogenia, tanto com espécies vivas como distintas. A gente pode perceber que, realmente, a idade evolutiva, a gente fala que é um momento de divulgação a respeito da irmã, é o ancestral comum. Então, a espécie A, ela não chega no final, depois de ser, não chega no presente, e ela tem 5 milhões de anos, e é uma duração dessa espécie. A vida dela também, a idade que ela cumpriu. E a espécie B, que é a espécie que ainda está viva, é dizer, que ainda se encontra no nosso presente, e ela tem 2 milhões de anos, respeito à divulgação de uma irmã. Então, a gente começou a explorar quais eram as hipóteses que falavam sobre a idade evolutiva e a probabilidade da extinção. A gente descobriu que existiam várias hipóteses, predicendo diferentes padrões. Então, a Rainha Vermelha, que é uma das teorias das hipóteses mais discutidas na macroevolução, ela prevê uma extinção independente da idade, uma relação entre idade e extinção. E, obviamente, ali tem um monte de processos macroecológicos que estão trabalhando nessa cena evolutiva. Depois, a gente encontra outro tipo de hipóteses, que são, as espécies antigas são menos propensas à extinção. E, dentro delas, a gente tem a idade e a área. As espécies antigas têm um range, uma distribuição espacial maior. E um filtro à extinção, que dizem que as espécies antigas já passaram por vários eventos, que vai deixando elas com mais probabilidade de sobreviver aos próximos eventos. E, logo, a gente encontra outra bateria de hipótese. E, nesse, dos padrões, do padrão oposto, é dizer que as espécies recentes são menos propensas à extinção. E, lá, temos tempo e especialização. Fala que uma espécie, conforme vai virando mais velha, ela vai se especializando mais e ela fica mais propensa a variações ambientais ou de interações ecológicas. E essa evolutiva, aí, no ritmo negro, basicamente, fala que é uma espécie mais antiga, ela dá menos propensas a se adaptar, já que está numa rigidez evolutiva. Então, isso é respeito às hipóteses, ou campo teórico, desse padrão idade e de probabilidade de extinção. Depois, a gente foi procurar na literatura, e a gente encontrou no registro oposto. Realmente, é um padrão que se estuda bastante no registro oposto. A gente tem diferentes padrões, e cada padrão é justificado com aquelas hipóteses que eu mostrei pra vocês. Então, do levantamento que a gente fez, aqui vão cinco estudos, os quais tem diferentes padrões, um padrão negativo e um padrão independente da idade, e essas aqui são um padrão positivo. é dizer, as espécies mais antigas têm maior probabilidade de extinção. E depois, a gente procurou, a gente fala que a gente depende da extinção, mas, realmente, eles associam a idade evolutiva e a vulnerabilidade, em termos das categorias da UCM. E temos, independente da idade, negativo é dizer, as espécies mais antigas têm maior probabilidade de sobreviver, e o contrário é a positiva, onde as espécies mais antigas estão mais propensas da extinção. Então, o que a gente concluiu é que tem diferentes hipóteses, e tem muitos padrões, e, basicamente, o que a galera faz, e a gente está vendo que era problemática, para encontrar um padrão justificado nas hipóteses de antigo A, um modelo de hipóteses positiva, negativa e independente. Então, realmente, a partir da ideia do Bruno, a gente quis propor uma teoria que gerasse consenso respeito às diferentes direções da relação entre idade e extinção, como encaixar as diferentes hipóteses para a gente poder justificar os diferentes padrões de idade e para olhar a extinção. E, bom, aqui tem uma coisa que é bem... Eu achei... É uma questão que eu acho bem importante, é a disciplina do programa. Eu acho que é legal falar sobre isso. A gente teve... Qual é o nome? Teoria... Indicação e Valoridade. O professor Chávez está... Introdução e Teoria Ecológica. O que é que você falou assim? Introdução e Teoria Ecológica. Exatamente. E nessa disciplina do professor Chávez, tipo, exatamente quando eu estava construindo essa ideia da minha testa, eu acho que é a primeira disciplina que a gente tem. E ele discutiu um livro muito interessante, que é The Theory of Ecology, que é editado por Schneider & Willi, e eles basicamente propõem uma forma de estruturar as teorias ecológicas. Então, para nós, se queríamos propor uma teoria para explicar os diferentes padrões de age-dependent extinction, nós chegamos aqui e falamos assim, ah, a gente precisa essa estrutura conceitual para encaixar a nossa teoria. E aí a gente começou a ver diferentes teorias, tanto na área de paleontologia como na área de macroeconomia. Aí a gente teve, tipo, uma revelação, eu acho que realmente a gente não poderia falar aqui. Foi uma coisa meio iniquiva, porque a gente percebeu que a teoria é a substituição de dados. Que basicamente, por exemplo, o que aconteceu com os dinossauros mamíferos. Os dinossauros eram os dados dominantes, e aí aconteceu uma mudança climática ambiental para o contador em 4 metros. E aí isso impus uma nova ordem ambiental que deu lugar a que os famíferos conseguirem dominar e se diversificar. Então, a gente vive essa teoria de sustentos de dados que realmente tem bastante, especialmente na literatura de paleontologia. A gente estruturou ela em diferentes jerarquias teóricas que são e que os dinossauros propunham. E era o domínio. Essa teoria é a dinâmica de distribuição de dois ou mais lados, convertido por espaço ambiental. As proposições, efeitos de incumbença, mudança ecológica, e os modelos de instituição ativa e instituição vaciva. Então, o que a gente viu com esses efeitos de incumbença, a gente organizou essas proposições da teoria, pra gente propor como uma estabilidade temática ou uma mudança ecológica afetaria no espaço ambiental e a distribuição das cidades. Então, a partir da ideia do Bruno, e depois encaixando ela no domínio da teoria de sustentos de dados, a gente fala que em um ambiente estável, as despesas mais antigas ocupariam o centro do espaço ambiental que estariam menos propensas a ser seguido. Então, a gente encontraria um padrão que ocupariam a periferia do espaço ambiental. Porém, quando existe uma mudança ecológica, o espaço ambiental se desplaça, e a gente encontraria o padrão contrário, eles serão as espécies mais novas, dependendo, aí obviamente a gente fez algumas aclarações, dependendo do tipo de mudança e da adaptabilidade dessas espécies, as espécies mais novas estariam menos propensas a se extinguir, comparadas com as mais antigas. E a partir disso, a gente também gerou diferentes predições que a gente quer testar. Isso é legal quando a gente trabalha com questões teóricas, porque quando você começa a construir suas proposições, seus modelos, a gente consegue gerar outras hipóteses, outras predições que poderiam dar caminho a outros trabalhos. Então, a gente, por exemplo, assim, nas diferentes proposições, a gente gerou que seria o padrão que a gente está procurando, que é só H dependendo em extinto, negativo para o incumbent plate, que seria o lado mais antigo, e positivo quando há uma mudança ecológica. E também acontece com as taxas de diversificação, a riqueza e a posição do nicho. Essa posição do nicho foi importante para nós, porque depois isso constituiu o terceiro capítulo. E no que a gente pensaria que um ambiente estável, as espécies mais antigas se ocupariam no centro do espaço ambiental, as mais novas na periferia, e numa mudança ecológica a gente estaria o padrão contrário. E, bom, fruto de todas as discussões e essa elaboração, a gente conseguiu publicar no jornal de biologia. E, como podem ver, estão basicamente todos os orientadores, junto com Juan Carvillo, que é um paleontólogo colombiano, que eu conheci lá na Suíça, então, também latino-americano, no seu peito, que é basicamente como utilizar a teoria de substituição de dados para estudar o padrão de h dependendo extinto. O segundo capítulo, o segundo capítulo e o sanguícho. Na verdade, quando eu comecei a aplicar para ir para a Suíça, realmente, a gente percebeu que Daniela Silvestro tinha vários artigos, em ICF e em extinto, e na teoria de substituição de dados. Então, a gente, já sabendo que existia algo, editar no capítulo, a gente escreveu para ele e ele falou para ele. Tem uma coisa que eu mais achava muito, como posso falar ver, intimidado, né? Porque eu falei, quem sou eu? Vai estar falando com um cara ali. Aí, o Bruno falou, velho, você joga, tem que escrever. Eu falei, Bruno, escreva você e vai ser o intermediário. Ele falou, não, você tem que ter independência. E, de fato, assim, tipo, quando você escreve para uma pessoa, obviamente, não sei, talvez, se eu puder, você vai ter matérico, né? Quando eu estava, assim, com o cá atrás, eu vendo os artigos do cara, assim, de intimidado. Mas, em sério, ele estava recebendo a gente com dinheiro do Brasil. Então, imagina, você chega com o seu próprio dinheiro para estudar lá, para trabalhar com ele. E, obviamente, essa galera que está, realmente, que eles ficam muito na correria da produção, eles precisam de mais estudantes. E, fruto disso, a gente conseguiu publicar os artigos que, realmente, eu acho que estavam fora dos planos dele, a não ser minha chegada. Então, a ideia inicial, por isso eu falo assim, de como as ideias vão mudando, como tudo vai encaixando. Foi desenvolver uma simulação, usando os pressupostos teóricos da teoria. Era uma simulação, computacional, obviamente, para testar esses pressupostos teóricos da teoria de Heidepress. Esse seria, tipo, o terceiro capítulo da minha tese, que a gente ia elaborando, primeiro, que era o teórico, e o segundo, que era a profissão de nicho, que estava comentado. Porém, quando eu fiz a apresentação, eu lembro que ele falou com a minha olha, tem que ir apresentar, e é a primeira vez que eu ia apresentar em inglês. E aí, era com os postdocs dele, e a galera estava voltando do verão. Fiquei meio sem graça, mas foi legal, assim, literalmente estar, né, fazer a apresentação em inglês. E lembro que quando eu fiz a apresentação, a galera ficou, porque a maior parte dos estudantes, dos postdocs dele, eram paleontólogos. Então, por isso que eu falei, se tem a literatura de paleontologia, e a literatura de macroecologia. E aí, você percebe que as diferentes áreas da geologia têm um problema de conciliação sobre os diferentes conceitos. Então, isso que eu falei da espécie extinta, por exemplo, é o que eles chamam de duração estratigrata, que é, basicamente, onde existe o registro oposto mais antigo, e o último que se encontra no tempo geológico, né, nas diferentes escavações e diferentes coisas paleontológicas que eles fazem. E eles chamam de incituração estratigrata, que é realmente idade evolutiva, porque se completou essa idade, já que a espécie turdiu e se extinguiu. E depois, a gente, na macroecologia, a idade evolutiva, a gente chamava, claramente, de idade interovenente, que é o comprimento do ramo. Tipo, você vê uma filogenia, que ela está... ...equilibrada no tempo, não? Não. Equilibrada no tempo. Calibrada no tempo. É calibrada no tempo. E aí, a gente pega essa branch length, que se chama o comprimento do ramo que ele mexe. E aí, eles ficavam assim, não é possível, está errado, porque vocês não insulem a idade evolutiva dessa forma. Porque eu já estava com os processos da idade evolutiva e a posição do nicho. Aí, eles falaram assim, não é possível, está errado, está errado. E eu falei, gente, eu não inventei esse método, na verdade. Eu não. Eu não peguei esse método. Esse método realmente existe. E eu mostrei todas as referências. Aí, eles ficaram pensando e eles falaram, olha, eu acho mais interessante, em vez da simulação, a gente mostrar porque a idade evolutiva, mensurada dessa forma com o movimento do ramo, tem diferentes incertezas. E as incertezas, eles falaram, olha, primeiro, na filogenia não existe os modos de especiação. Aí, está a especiação de purgativa. A especiação, eu acho que é modem especiation, outro outro também, parece muito estranho. E a especiação é na genética. Aí, ele fala assim, as filogenias nunca fluvem nisso e realmente não tem como isso. Isso vai gerar incertezas respeito ao comprimento do ramo. Também, as filogenias, algumas, não estão considerando as espécies que já foram extintas, ou não tem registro das espécies que foram extintas. Então, mesmo que estejam calibradas no tempo, elas têm incertezas. E outra incerteza que realmente gerava um percentagem alto de erro, era o sampling, tipo, a amostragem. Porque é possível, especialmente espécies muito novas, que a gente não conheça elas na natureza, especialmente nos próprios. Então, a gente... Realmente assim foi... Eles... Chegaram a si, eles chamou os postdocs, e foi uma coisa bem interessante, porque... No começo, eu me senti muito intimidado assim. Os postdocs com muita experiência, eles pegaram assim o quadro, e falaram... Vou fazer o... O material, ou realmente os métodos, que eu quero utilizar para fazer as simulações e demonstrar essas incertezas. Aí eles pegaram os quadros e, obviamente... Era... No começo, eu parecia como um grupo, né? Que eu ficava anotando as ideias da galera sim participar das discussões. Então, eles falaram assim... Beleza, a gente vai simular as heterogenéticas. Onde a gente tem as diferentes tácias de extinção, e a gente saiba exatamente quais espécies se extinguiam. Depois, a gente vai simular a taxonomia. Quando eu falo simular a taxonomia, é simular as diferentes formas de especiação. Dessa vez, o gating, body and anagenetic speciation. E depois, a gente faz uma quantificação do error. A gente, sabendo quais foram as espécies que diversificaram por body and speciation, a gente consegue... Na simulação, a gente consegue mesurar a idade verdadeira. E depois, a gente compara com a idade heterogenética. Aí, por exemplo, nessa... Aqui, a filogenia de guaxinins. Aí, a gente teria... Na idade heterogenética, tipo, na filogenia que a gente recebeia, sem saber que a outra se extinguiu, só duas espécies. Quando na realidade, nessa árvore pequena, só tem três. E, de fato, aí a gente encontrou que houve muito erro em mensurar a idade heterogenética das espécies. Aí, a gente tem os panes, que representam a espéciação bifurcativa e uma espéciação por rotamento. Onde a gente pode ver que a espéciação por rotamento, que, em realidade, tem estudos que falam que é uma das espéciações mais comuns, especialmente em plaques. Então, o bode em espéciegem geralmente gera muita incerteza e muito erro. A gente também... A bolinha roxa representa uma extinção alta, e a laranja uma extinção baixa. Então, a gente conseguiu demonstrar que o bifurcate em espéciegem, a maioria delas, não é corretas. Porque, realmente, são o pressuposto, inclusive, da própria doenina. Não, do próprio médico, para estimar as cidades. Aí, a gente só teria uma sobreestimação. Mas, no caso do bode em espéciegem, a gente teria tanto uma subestimação como uma sobreestimação das cidades. O que geraria muita incerteza no momento em que você faz uma comparação idade evolutiva e probabilidade de extinção, por exemplo. Aí, eles declaram falando também assim, beleza, a gente vai criticar o médico, mas a gente não vai propor nenhuma alternativa para melhorar. Eles falam assim, nunca vai ter uma perfeição, do qual a prioridade a gente se vê na própria paleontologia, que tem muito undersample. Mas, aí a gente poderia propor um método, ou uma aproximação da cidade evolutiva, considerando diferentes taxas de extinção e amostragem. E foi ali onde eles começaram a discutir, aí, conforme eu ia avançando o período do sandwich, só fiz seis meses. Interessante porque, cada vez conforme eu ia entrar nos métodos, eu ia me sentindo mais capaz, e, no final, já estava discutindo, talvez, para a par. E isso foi muito fascinante, respeito a como a gente se apropria da literatura e como a gente vai melhorando como cientista. No tempo real, né? São seis meses, que é tão intenso tudo, e você vai melhorando mesmo na sua capacidade de compreender os conceitos e de trabalhar com eles. Então, esse método probabilístico foi baseado no birth death model, pressupõe, também, uma especiação bifurcativa. Ele disse que a especiação bifurcativa que pressupõe é que as espécies irmãs têm a mesma idade. E a gente fez esse método para acoplar diferentes taxas de extinção e diferentes taxas da amostragem, que eram os que mais causavam as incertezas. E, depois desse método, a gente gerou, porque, realmente, a gente gerava uma distribuição de probabilidades, então, para depois a gente colocar uma meia ou uma mediana. E aí, a gente fez algumas simulações, por exemplo, que, diretamente, a gente quer fazer na matropologia, que é mesurar a idade evolutiva, respeito às diferentes categorias de vulnerabilidade da UCM. Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo ou um experimento onde as espécies mais antigas têm maior probabilidade ou têm uma vulnerabilidade maior. E, aqui, a gente tem a idade filogenética, onde vocês podem ver aqui no panel direito, que eu acho que o mais preocupante é quando a gente tem 50% de erro da amostragem. Então, com menos quanta, possam dispensas de um clave. E aí, a gente teve uma taxa de erro de 56%. Mas, com nossos métodos, na média, a gente conseguiu descer para 11,8% na taxa de erro. E, na mediana, foi a que melhor funcionou, que foi com 2,7%. Bom, e, a partir disso, a gente conseguiu publicar o nosso segundo capítulo, que a gente chamou os desafios de estimar a idade das espécies a partir das filogenias. Ela foi publicada no Global Ecology and Biography. E, depois de publicar ali, aí eu perguntei para nossos orientadores se eu me poderia considerar lá o macroecoador. E eles falaram que sim. Então, realmente, assim, foi... gerou bastante fruto, né? Essa experiência foi muito rica para mim. E eu agradeço, realmente, ao Brasil por ter financiado essa experiência. Eu fiz... Aqui é a galera do laboratório de lá, que está o Daniel, que está no Tassaco Perdi, e depois outros colegas. E, realmente, é uma coisa bem internacional, né? Tinha dois jineses e uma brasileira. O Juan é o baixinho que está lá, que está ali de óculos. Aí tem o Thorsten, que também foi o autor desse profeta, que é o Careca. Mas foi uma experiência bem legal e, o mais importante, eu ainda continuo colaborando com eles. Aí, por exemplo, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas, por exemplo, o Thorsten, no outro dia, ele falou, ele tem um projeto que está muito parecido com o que você fez no seu doutoral, você gostaria de fazer. Então, isso vai abrindo os caminhos também das colaborações, que é bem importante, porque, a partir das colaborações, você faz ativo às suas publicações. E outra experiência legal, não dá pra ver muito bem, mas eu senti o outono, nunca tinha visto o outono. Eu moro na Guatemala, bem tropical, depois no Brasil, tem estação de chuva, estação de sete, e eu vi a neve pela primeira vez, nunca tinha visto. Isso foi... deu frio. Foi massa. E o terceiro capítulo, como eu já falei, no começo a gente, a gente pôs por sede, porque a gente falou, a gente estava estimando as cidades a partir dos ramos, ou do cumprimento do ramo. Então, o Silvetro me falou, deixa esse artigo pra depois, pra você avaliar como método que a gente criou, realmente essa abordagem, a gente não fala de método, essa abordagem pra você corrigir as cidades e você testar as suas hipóteses respeito a relação entre a idade e a posição do nicho. Então, eu voltei em janeiro de 2023, e eu tinha até setembro do 2005, desse mesmo ano, 2023, eu voltei das fichas, e eu cheguei, basicamente, só pra escrever esse último capítulo, e encaixado na minha tese, e a aprender. Então, quando eu voltei das fichas, também, eu já tinha os dois capítulos, os dois primeiros capítulos, e a esse terceiro, basicamente, só tinha que rodar as análises. Então, eu senti, realmente, foi uma experiência rica, e inclusive, eram produtivos. as hipóteses, ou efeitos de incumbência, que seria a primeira proposição, da tese, do player placement, ela tem a previsão, que as espécies nas antigas, possuem posições de nicho mais centrais, ou posições de nicho menos marginais, que a gente trabalha com uma medida de marginalidade, a partir de um programa que o nome é, respeito a especialização. a gente tem duas hipóteses, tem cuja especialização, que a previsão é essa, as espécies mais antigas, são mais especialistas. E o professor de usar hipóteses, que fala que as espécies mais novas, são mais especialistas. Esse aqui é um artigo ainda em elaboração, a gente tá pelas primeiras provadas, a revisão, a gente quer submeter ele. Daqui a pouco, a gente avaliou diferentes dados, a gente avaliou, os pássaros, os anfíbios, os répteis, os mamíferos. E respeito a relação de idade e posição de nicho, com marginalidade, a gente achou que, a maior parte das relações que a gente encontrou, foram negativas, é dizer, as espécies mais antigas, são menos marginais, ou mais cêntricas, que era como a nossa hipótese estava, o que a gente esperava, com a nossa hipótese de efeito de incumbença, porém, os nossos efeitos, são muito baixos. Então, a gente está, obviamente, estamos tentando como discutir isso, na nossa discussão, e isso está gerando um pouco de debate, na definição, eu acho. certamente é isso. E, aí a gente também fez com especialização, a gente também encontrou um efeito negativo, é dizer, as espécies antigas, são menos especialistas, e, esses se mantêm em diferentes biomas, e, nos quatro plates, nos quatro grupos, obviamente, tem algumas especições, e, a proteção é um problema, realmente, o nosso, o tamanho de efeito é bem baixo, então, a gente está, tentando discutir isso. Bom, em setembro, eu consegui defender aqui, na mesma sala. Foi bem legal. E, como fala o professor Ricardo, a partir de ideias geradas, na minha tese, a gente, a gente falou, com o que é o outro entanto, que era um colaborador, de Daniel Silvestro, e que foi, parte da minha banca. Com ele, a gente, geramos um projeto, que a gente se meteu na capesta. Inicialmente, ele tinha me falado, que ele tinha uma profissão aberta, no laboratório dele, eu passei na entrevista, mas ele falou, que ele contratou uma pessoa, com mais publicações, porque, eu me deparei, que é bem normal depois, quando eu, eu acho que eu, eu apliquei a mais ou menos, dois produtos. Dois? Dois. Em diferentes países, em diferentes programas, e, realmente, a competição é feroz. Sim. Bom, mas, finalmente, depois, em um processo da Capeste, depois, se meteram o projeto, eles passam pela revisão, e, estou indo para lá, na sexta-feira, inclusive, eu acho que era, essa palestra caiu, bem, também, como uma despedida, do programa aqui. E, eu vou, finalmente, eu queria agradecer, a minha, a minha, a minha, científica, que é salvador, aqui, esse, esse, ecologia de campo, foi, uma experiência mais, mais, legais que eu tive, para, Leonel. Bom, aqui está Humberto, professor Bruno, Fábio, é, obviamente, Rejane, professor Ricardo, e minha amiga Karen, no laboratório, a gente, realmente, quando eu falo, família científica dura, a gente discutia as ideias, e, apesar de que, talvez, a gente não fez uma colaboração com o Pavel, a gente sempre está discutindo, problemas estadísticos, etc. E aí, eu, é isso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.